Bom, a reportagem da Princesa FM, da TVTCM, conversa com a doutora Jane Nóbrega, presidente do Conselho Regional de Odontologia, que promove nesta terça-feira uma programação especial aqui na cidade do Açú. É o terceiro ciclo de um encontro que tem o objetivo de discutir questões que são relacionadas à atividade profissional. Eu queria que a senhora nos falasse qual a finalidade dessa programação. É um prazer a gente estar aqui pelo terceiro ano, a gente está na terceira edição do ciclo de atualização científica do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, aqui em Açú, mas também abrange a oitava região de saúde, os municípios da oitava região de saúde. E é um importante momento de educação continuada, onde a gente traz vários temas importantes para a classe odontológica, cirurgias dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal. Queria que a senhora falasse sobre a importância de que esses temas estejam sempre sendo atualizados, já que com a dinâmica hoje do universo virtual, há um volume muito grande de informação, o aperfeiçoamento da atividade profissional. Esse tipo de ciclo possibilita que essas informações cheguem aos profissionais, não é isso? Sim, é importante, a gente está sempre atualizando, a gente traz sempre profissionais renomados nessa área e também temas bem atuais. E essa programação também se repete em outras regiões do Rio Grande do Norte? Sim, esse ano a gente já realizou em João Câmara, em Santa Cruz, estamos realizando hoje, é aqui na oitava região de saúde, na região de Açú. Queria também que a senhora falasse sobre o trabalho do CREU em outras esferas. Por exemplo, na fiscalização, a gente tem acompanhado no site oficial do colegiado, por vezes há unidades de saúde bucal que são interditadas eticamente, em razão de não oferecer a qualidade adequada. Qual a relevância desse trabalho? A principal função do conselho é a fiscalização do exercício profissional e também zelar pela ética na profissão. Então, quando a gente fiscaliza os fiscais, fiscaliza unidades básicas de saúde, centro de especialidade odontológica, laboratórios de procedentária e clínicas privadas, a gente vai observar se o profissional é inscrito e também se tem condições dignas e saúde para o exercício da profissão nesses locais, para um melhor atendimento de qualidade à população. Quando há uma interdição, doutora Jane, qual é o procedimento do CREU? Ela estabelece um prazo para aquela regularização e mais? Essa informação é compartilhada por outros órgãos de controle e fiscalização, como por exemplo o Ministério Público? Sim. Quando acontece a interdição ética é quando não tem as mínimas condições de biossegurança para o exercício naquela localidade, naquele consultório odontológico. E sim, a gente não oferece prazo. E quando chegou a interdição é porque não tem mais condições. Quando dá prazo é quando é para uma coisa mais simples que tem, observou alguma irregularidade, e dá um prazo para a solução dessa irregularidade. E quando a gente faz a interdição ética, a gente encaminha também para a Câmara de Vereadores, para o Ministério Público e também para o Conselho Municipal de Saúde. Bom, para a gente concluir, agradecer a atenção da senhora sempre em receber a nossa equipe. Estamos iniciando o segundo semestre do exercício 2024. O que é que tem de programado para o CREU até o final do ano? Nós temos outros municípios, outras regiões de saúde que também levaremos essa parte da educação continuada e continuaremos também na parte de fiscalização. Outra coisa que a gente também abraça é a parte da aplicação do piso salarial da classe odontológica. Então a gente está sempre buscando melhorias para a classe odontológica do nosso estado. Obrigada!